Olá, estudantes do primeiro ano! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professora Sumaya. Isso mesmo, vamos continuar as nossas aulas sobre as abelhas. E que materiais que a gente vai precisar para a aula de hoje? Vamos ver? Um lápis de escrever, o apontador, um lápis de cor, se você tiver, o caderno ou a folha que você está registrando e a borracha. Então, já sabem, o lápis apontadinho, já preparado para que a nossa letra possa sair bem caprichada. Tá bom? Então, todo o material está separado? Vamos começar? Para registrar, então, a nossa aula de hoje, vocês vão precisar copiar o cabeçalho, colocar a data, pergunte o dia e o mês na sua casa e coloque o ano, a aula e LP de língua portuguesa. E quem quiser, pode fazer o tracinho colorido para separar. Caprichem, prestem bem atenção e eu vou ficar aqui aguardando vocês. Música 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 Muito bem, conseguiram registrar tudo, prestaram bem atenção, capricharam na letra, então, tá ok. Então, agora vamos dar continuidade. Para começar, nós vamos fazer o nosso relembrando, o que a gente aprendeu na aula passada, vocês se lembram? Eu trouxe este infográfico, né? Essas imagens que mostravam as partes do corpo da abelha, e aí vocês fizeram o desenho registrando que ela tinha duas asas, as antenas, os olhos e as pernas. Vocês capricharam no desenhos, vocês capricharam no desenho? Depois eu vou querer ver. Em seguida, nós lemos também um pouquinho falando sobre o que? A polinização. Então, vocês aprenderam, né? Que quando a abelhinha passa de uma flor para outra, ela vai levando o pólen, né? Então, conseguimos aprender mais um pouquinho sobre isso. E tudo isso, nós, esse texto, foi de divulgação científica. Lembra que eu mostrei para vocês a estrutura do texto? E a gente pegou de alguns sites, que a gente vai utilizar hoje também, e dessa revista Ciência Hoje, né? Que alguns cientistas, estudiosos, pesquisadores, escrevem nesta revista para a gente poder aprender um pouquinho mais a fundo sobre o assunto. No caso nosso, das abelhas. Aí, nós fizemos um checklist das pistas, de tudo que a gente já tinha aprendido naquela nossa primeira aula, que eu trouxe as pistas, e aí, o que que faltava ainda a gente rever, né? E a nossa palavra do alfabeto foi qual? Polinização. Isso mesmo. E agora, o que será que eu trouxe de novidade para esta aula? Quem é que sabe aí? Hum, tenho certeza que vocês estão curiosos, e eu também. Então, para iniciar, eu trouxe um Você Sabia. Você sabia que as flores polinizadas se transformam em alimentos? Como assim, professora Sumaya? As flores vão se transformar em alimentos? Isso mesmo. E eu trouxe um texto, que também é daquele mesmo gênero, da divulgação científica, para a gente aprender um pouquinho mais. Vamos lá? Então, prestem bastante atenção e escutem aí, tá bom? Flores polinizadas igual a alimentos. As flores polinizadas se transformam em sementes, que por sua vez, se transformam nos alimentos que consumimos, como as frutas e os legumes. Olha lá. Agora, eu vou mostrar bem de perto a abelhinha. Estão vendo ali? Ela está carregando o pólen de uma flor para a outra, para vocês verem bem de pertinho. Na natureza, as flores polinizadas pelas abelhas resultam na produção de mais frutos, que vão servir de alimento a uma incrível diversidade de animais. Olha lá. Então, na natureza, as flores que foram polinizadas resultam no quê? Olha lá. Nas maçãs, nas laranjas, em todas aquelas frutas que a gente gosta de consumir. E também para os nossos animais. Olha lá o esquilo comendo, né? Todos os animais precisam se alimentar. Então, olha a importância das abelhas. É um ciclo que não acaba nunca e no qual as abelhas têm um papel importantíssimo. Olha lá. Então, para o nosso alimento. Vocês gostaram de aprender um pouquinho mais? Da onde nós retiramos esse texto, então? Do site da ciência, hoje, das crianças. Com aquela matéria que chamava abelhas em apuros, que eu trouxe os textos. Então, ali, os estudiosos colocaram estudos, pesquisas, experimentos mais profundos sobre as abelhas. Então, quem quiser, pode procurar aí na sua casa também, entrar nesse site para conhecer um pouquinho mais. Tá bom? E agora, eu tenho um desafio para vocês. Eu gosto bastante de desafio. Vocês não gostam? Qual será o desafio de hoje? Olha lá. Tem aí um envelope com uma interrogação. E eu tenho ele aqui, ó. Hum... Olha só. Aqui, escondidinho, tem uma palavra. Que começa com que letra que eu já deixei para fora? Letra A. Muito bem. A letra A. E agora, eu vou dar uma dica. Esta palavra tem nove letras. Então, ela começa com a letra A. Vou dar mais uma dica. Vocês querem ver qual é a última letra desta palavra? Letra o quê? Letra S. Letra S do meu nome, ó. S de Sumaya. Então, ela tem nove letras. Falta a gente descobrir as outras ainda. Então, vamos lá. O que vocês acham que pode começar com a letra A, termina com S, tem que ter a ver com o nosso tema de hoje, que é abelha. O que vocês acham que poderia ser? Será que tem que haver com a polinização? Tem a ver com a polinização? Tem a ver com os alimentos, tem a ver com as flores, com o mel. Mas começa com A. Segunda letra. Vamos lá. Bem devagarzinho, hein? Letra L. Estão vendo bem de pertinho? Então, começa com A. E a segunda letra é L. Deu para descobrir? Ainda não, né? Então, vamos lá. Vamos puxar a terceira letra. Olha. E? O que será que formou? Vamos tentar ler? A. Li. Ali o quê? Pode ser que palavra que tem ali no começo? Alicate? Será que é? Eu acho que não, né? Não combina com o nosso tema. Então, vamos retirar mais uma letra. Prestem bem atenção aí. Mais uma. Letra M. E agora eu preciso de uma vogal para formar essa sílaba para a gente ler. Vamos lá. Letra E. Mais uma vogal. Vamos tentar ler. A. Li. Me. E agora? Quem é que arrisca uma palavra? Como? Será que é essa? Vamos ver. Quase saiu outra letrinha. Olha lá. Vamos lá. Vamos lá. N. Olha lá. Agora dá para arriscar. Vamos lá. A. Li. Men. A. Li. Men. E a outra letrinha é? O T. O. E qual que era a última letra mesmo? O S. E o que a gente formou? Vamos ler? A. Li. Men. Men. Tôs. Alimentos. Nós vamos falar um pouquinho então sobre os alimentos. Vamos olhar lá na tela? Vamos lá. Então começava com A e terminava com S. E para formar o Li, o que a gente usava? L com I. E para formar o Men, de Alimen, o que a gente usou? O M, o E e o N. Alimentos. O S já está lá. Qual sílaba que está faltando? O Tô, o T e o O. Muito bem. Então esta é a primeira palavra que nós vamos registrar. Caprichem, prestem bem atenção. Vou deixar lá na tela alguns minutinhos e eu já retorno. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. 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 Isso a gente já tem combinado nas outras aulas. Agora, eu trouxe para vocês um vídeo da nossa personagem, a abelha. A gente tem passado alguns vídeos com alguns desenhos e ela hoje vai falar sobre a alimentação, a importância das abelhas para a alimentação, igual a gente viu no texto que a gente leu hoje. Então, vamos assistir o vídeo e depois vocês me contam o que vocês acharam. Prestem bem atenção. Se inscreva no canal. A preservação do céu, 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 a preservação do céu e o uso correto de defensivos e tecnologias agrícolas. Gostaram de vocês? o vídeo? Conheceram um pouquinho? Essa abelhinha, ela é muito esperta, né? Eu gosto de assistir ela nos vídeos e ela mostra um pouquinho e explica pra gente a vida das abelhas, a importância das abelhas. Vamos retomar um pouquinho as imagens e aí vocês vão relembrando aí na casa de vocês? Então vamos lá. A abelha, ela é a salvação da lavoura. Olha lá, o que é a lavoura ali? A plantação, né? Então tá mostrando ali que ela é a salvação. Por que que ela é a salvação, né? Ela é a atividade fundamental para a vida na terra. Então se a gente não tiver mais as abelhinhas, o que vai acontecer? A gente não vai ter mais os alimentos, os animais não vão sobreviver e os seres humanos também, né? Então vai acabar a vida na terra? Olha a importância delas. E aí mostrou a polinização que vimos no vídeo anterior e ela vai retomando, explicando um pouquinho mais quando a gente transporta, né? De uma flor para a outra, para as anteras e o estigma da outra flor. Então ela explicou direitinho sobre a polinização. Depois, o que que ela falou um pouquinho? Que ao se alimentarem, elas acabam levando o quê? O pólen, né? Sem querer, ó, acabam levando o pólen de uma flor para a outra e isso é de extrema importância. Auxiliando no quê? Olha lá, na fecundação dos frutos e das sementes. Olha que importante, né? Então elas chegam a polinizar mais de 80% das espécies vegetais. Olha lá na mãozinha da abelha, então das espécies vegetais. E são responsáveis pela polinização de até 73% das plantas cultivadas. Olha lá, que acabam o quê? Se transformando nas nossas frutas, em tudo que a gente utiliza para se alimentar. Olha que importante que as abelhas são para nós, seres humanos. E o que que essas abelhas pedem em troca? O que que elas pedem para a gente? Que elas sejam respeitadas, né? Que haja a preservação, que a gente não estrague, não mate as abelhas, não estrague lá as colmeias, né? A gente tem que preservar para que elas possam continuar fazendo essa polinização e a gente continue tendo os alimentos. Não jogar agrotóxicos, né? Cuidar das nossas abelhinhas. Vocês também são responsáveis por isso. Então agora, daqui para frente, a gente também vai ajudar a cuidar das nossas abelhas. Combinado? Todo mundo ajudando, todo mundo prestando atenção e avisando as pessoas que tem que cuidar para as nossas abelhas também não acabarem. Certo? E agora eu trouxe um jogo. Um jogo que se chama troca letras. Quem que gosta de brincar? Eu gosto bastante. Então agora a gente vai se preparar para ler, para formar palavras. Quem que gosta de formar palavras? Eu gosto bastante. Então vamos juntinhos formar algumas palavras aqui? Eu vou arrumar e já volto. Então vamos brincar um pouco? Vou explicar. O troca letras será com a palavra, vamos ler lá no quadro. O que a gente formou mesmo? A palavra alimentos. Então agora nós vamos formar várias palavras, ó. Somente com as letras, eu só posso utilizar as letras da palavra alimentos. Vamos lá? Então eu vou ajudá-los. Vamos ver qual a primeira palavrinha que eu vou formar. Nós utilizaremos para a primeira palavra a letra M. Vamos lá? M e já vamos aproveitar o A que está aqui. E agora? Que letra que vem? Que letra que vem? Quem conhece a letra? Letra L. E nós escrevemos o quê? Mal. Nós escrevemos mal. E somente trocando uma letra, esta aqui do meio, ó, nós vamos conseguir formar outra palavra. O que eu escrevi? Eu só troquei o A e agora ficou mel. Nós conseguimos formar duas palavras. O mel, que as abelhas fazem para a gente, aquele alimento, né? Então agora nós vamos construir essas mesmas palavras ali. Vocês vão ver as letrinhas sendo retiradas da palavra alimentos. Vamos lá? Eu utilizei o M, o A e o L e formei a palavra mal. E agora vamos ver que eu tirei também o M, o E e o L para formar a palavra mel. Mel. Então olha lá, só com as palavras, com as letras da palavra alimentos eu formei mal e mel. E agora vocês vão registrar no caderno de vocês. Vejam que é no número 2. No 1 a gente tinha anotado e registrado alimentos. Agora no número 2 vocês vão copiar mal e mel. Caprichem na letra, prestem bastante atenção. Tchau. 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 Conseguiram registrar mal e mel. Capricharam direitinho? Então agora nós vamos formar mais outras palavras. Vamos lá? Então agora eu vou colocar, olha quantas letras nós temos aqui, temos o A, temos o S, nós vamos formar uma palavra que começa com S, lembra que alimentos termina com S, aproveitei aquela letra lá. E agora eu vou formar uma outra palavra, estou girando, nós temos o M, nós temos o A e nós vamos formar uma palavra que também termina com L, vejam lá, vamos tentar ler, tem o S, o A e o L, lembra que eu falei que todas vão ter três letras. Então vamos tentar ler? Sal, sal que a gente coloca no alimento né, para ficar salgada, comida, nossos lanchinhos né, agora eu vou trocar apenas uma letra e a gente vai formar outra palavra, vamos ver se vocês descobrem, será, a primeira letra será S. Eu vou trocar essa aqui do meio. Que letra vocês acham que a gente poderia colocar para formar uma outra palavra? Vou dar uma dica, ele fica lá no céu, a gente gosta bastante quando o dia está com ele lá, ele é quentinho, ele brilha, ele ilumina. O que será que é? Hum, vou lá, vou achar aqui ó, a vogal O. E aí o que eu formei agora? Sol, que legal, é o sol, muito bem para quem acertou. Então vamos ver lá na tela agora como que eu fui retirando as letrinhas da palavra alimentos para formar essas duas palavras. Vamos lá? Então olha lá, de alimentos, agora eu tirei quem? O S, o S lá do meu nome. Aí eu tirei outra letra, qual letra que eu tirei? Isso, a vogal A. E aí eu tirei a letra L. E aí o que eu formei? Sal, muito bem. Agora vamos formar a segunda palavra que nós vimos já ali no troca letras. S de novo. E aí eu utilizei uma outra letra. Qual que foi para trocar ali de sal? Que a gente formou o sol. Se eu colocar o I, fica se. Mas aí eu coloquei o quê? O O. Muito bem. E aí ficou como? Com o L? Sol. E nós construímos então sal e sol. Mais duas palavras. Nós vamos registrar também no nosso caderno. Viram só que somente trocando as letras de lugar, a gente consegue formar muitas palavras? A gente já formou mal e mel. Agora formamos sal e sol. Tudo isso só com as letras da palavra alimentos. Que legal. Vocês já tinham feito uma atividade assim? Muito bom. Então agora prestem atenção. Vou colocar lá na tela. Vocês vão registrar no número 3 a palavra sal e sol. Prestem atenção. Caprichem. Olhem lá. A cor verde já ajuda que vocês vão observar que são essas palavras que vocês têm que registrar. Tá bom? Caprichem e eu já retorno. Tchau. 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 Conseguiram? Registraram? Sal e sol. Muito bem. Agora vamos formar outra palavra. Então vamos lá? Então olhem aqui comigo. Amigo, agora nós vamos formar uma palavra que começa com a letra, vamos girar, vamos girar, vamos girar, com A, agora nós vamos formar uma palavra que começa com A, e aí ó, vamos ver se vocês descobrem, ó, parei no M, que será que a gente pode formar com M? Vamos mudar aqui a vogal, ó, primeiro nós vamos formar essa, com o E, que será que eu formei? Vamos ler? A, me, ame, de amar, olha que legal, ame, agora eu vou trocar só uma letra, mas agora eu vou trocar só a letra final, e a gente vai formar outra palavra, vamos ver? Vou girando, olha aqui ó, apareceu o L, não é o L que eu quero, eu quero a vogal O, e aí eu formei amo, ó, amo, então eu escrevi ame, e eu escrevi amo, tudo de amar, apenas mudando uma letrinha, viram que legal? Nas outras vezes eu já mudei a letra inicial, já mudei a letra do meio, e agora eu só mudei a letra final, olha que legal brincar assim com as palavras, então agora nós vamos ver lá na tela, me acompanhem para vocês perceberem bem que eu usei realmente as letras da palavra alimentos, olha lá que letra que foi a primeira que eu retirei, o A, qual foi a segunda letra mesmo para eu escrever? Ame, eme, e o que que eu coloco para ficar me? Se eu puser A fica má, mas eu quero me, e eu coloquei qual? Coloquem o dedinho aí na casa de vocês, isso, o E, e ficou o que? Ame, agora a gente escreveu o que? Amo, vamos lá, usei de novo, utilizei o A, O M, e agora para ficar MÔ, eu tenho que utilizar qual vogal? O O, olha que legal, né? Então, agora vocês também vão registrar a palavra lá, ó, no número 4. Ame e amo. Capriche e eu já retorno. Ame e amo. 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 Agora nós só vamos fazer ali no telão, vamos junto comigo? Que palavra será que eu vou formar agora? Olha lá. M e eu vou usar a vogal A. O que eu formei? M com A fica como? MÁ. E agora, e agora que letra que eu vou pôr? E o que vocês acham que a gente pode colocar ali para escrever uma palavra? Eu escolhi o O, eu escolhi o O, eu escolhi o O, o Mato, o Mato, o Mato, né? Da graminha ali, do Mato, do Capim. Então, agora nós vamos escrever, então, agora nós vamos escrever mais outra palavra, agora eu vou colocar a vogal I, o que será que eu formei agora? M com I fica como? E eu vou utilizar de novo o T e o O. E o que será que eu formei ali? E eu formei MITO. O que será um MITO? São as formas encontradas pelos povos antigos para explicar a origem de suas tradições. Isso quer dizer MITO, tá bom? Então, nós vamos registrar agora no nosso caderno a palavra Mato e a palavra MITO, olha lá. Então, caprichem, prestem bem atenção que é a última palavra que a gente vai registrar hoje, tá bom? São as duas últimas palavras. Então, vamos lá? E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Escreva outras palavras trocando as letras da palavra alimentos. Assim como fizemos agora, vocês vão tentar formar outras, tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. E na próxima aula nós vamos ver quais as palavras que vocês conseguiram encontrar, certo? E agora nós vamos para o nosso alfabeto. Que palavra que nós vamos colocar hoje? Flores, né? Que é tão importante para as abelhas, para elas sugarem lá o néctar e a gente conseguir fazer a polinização. Vamos lá? Então, vamos colocar flores, começa com a letra F. Então, vamos ver que no nosso alfabeto nós já temos o nome, que era da Filomena, né? Que vocês fizeram lá na outra aula. Então, vamos retirar com a professora Dani. E vamos colocar quando chegar. Vamos lá? Junto comigo. A, B, C, D, E, F. F de flores, vamos colocar? Então, vamos colocar. Flores. Vamos continuar? Então, depois do F. E assim nós terminamos o nosso alfabeto e também terminamos a nossa aula. Por hoje nós encerramos, mas eu volto ainda para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre as abelhas. Foi muito bom estar com vocês e até a próxima. Tchau.